Oi gente, tudo bem? Na aula de hoje eu vou falar sobre a diferença entre Atsui, Atsui e Atsui, que seriam três kanjis diferentes, mas tem a mesma leitura, porém, sentidos diferentes também. Então vamos lá. Esse primeiro kanji, Aki, deixa eu colocar ele pra cá também, então Atsui, você vai ver que ele vai te dar várias opções. Este aqui a gente vai usar quando há alguma coisa, quando a gente toca em alguma coisa quente, quente ao toque, tá? Esse Atsui aqui, que é o do meio, a gente vai usar quando alguma coisa é grosso. Grosso no sentido de um livro é grosso, por exemplo, não de uma pessoa grosso, tá? Então, grosso nessa questão. E o outro Atsui, que é este, não, 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 Atsui, que é este daqui, este aqui, é no sentido de temperatura, de calor, tá? Calor de como você tá sentindo, tipo, hoje, por exemplo. Então vamos lá fazer isso numa frase, então. Vou colocar aqui do ladinho. Então aqui um exemplo com Atsui. É... Tepan, quem vai muito em restaurante, tem aqueles hambúrguer, vem um prato de ferro, né? Aquilo ali, tepan, chapa, né? Tepan é aquele prato, tipo, uma chapa quente, né? Que o negócio vai dentro do forno junto. Então, quando o garçom, a pessoa que tá te servindo, traz ele pra você, você vê que o negócio tá pelando demais. Então fala, né? Tepan ga atui no de, ki wo tukete kudasai. Né? Então, deixa eu colocar aqui o furigana pra vocês. Nós vamos já familiarizar com os kanjis. Tzu ke. Hai. Então, tepan ga atui no de, ki wo tukete kudasai. Esse no de seria a mesma coisa que o kara, né? Por conta disso, ou seja, por que que, né? Tome cuidado. Porque o tepan tá quente. Tepan ga atui no de, ki wo tukete kudasai. Então, tepan ga atui, por conta disso, tome cuidado. Aqui a questão do atui de grosso. A gente pode colocar aqui, né? É... Nesse caso, eu tô falando, este livro é grosso. Estou falando dessa, né? Grossura, da espessura do livro. Então, kono ga atui desu. Kono ga atui desu. E aqui, no caso de calor, por exemplo, hoje, né? Kyo wa... Kyo wa... Asa kara... Digimon é cedinho, né? Asa kara... To te mo atui desu. To te mo atui desu. Atui desu. Ou seja, kyo... Ah, esqueci de colocar o furiganaki pra vocês, né? Vamos voltar aqui no outro, para deixar registrado com a leitura dos kanjis. Kono ga atui desu. E aqui, kyo... Kyo... Asa kara... Kyo wa... Asa kara... Ou seja, em relação a hoje. Asa kara, desde manhã cedo, to te mo atui desu. Tá muito quente, to te mo atui desu. Quando a gente coloca o to te mo, ele intensifica aquilo, né? Tá muito aquilo dali. Ou seja, tá muito quente, to te mo atui desu. Então, de novo, vamos lá, das frases. Tepan ga atui no de, kioつけて kudasai. Kono ga atui desu. Kyo wa... Asa kara... To te mo atui desu. Então, aí você tem três exemplos de frases. Porque uma coisa é certa. Ai, Nanda, como é que eu vou saber se vai ser esse atui, esse atui ou esse atui, quando a pessoa estiver falando? Pelo contexto. Você vai ver se alguma coisa é referente ao toque, se alguma coisa é referente, né? A temperatura. Ou se alguma coisa é referente à espessura. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa diferença entre esses três kanjis. Essa forma de usar, pratiquem. E não esqueça que a gente tá aí com as matrículas abertas pro curso do Nihongando 2.0. Pra você realmente entrar de cabeça nesse mundo maravilhoso que é aprender japonês. E temos vagas aí já... Então, se você já entrar no link lá e já tiver a lista de espera, quer dizer que não deu tempo mesmo. Então, é isso. Então, se você quer pegar filme dos estudos, vai lá no link da bio. E a gente se vê por aí. Mata, né? Bye, bye. Mata, né?